Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala, Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NovoAnime. Galera, vamos dar a continuação aqui do nosso game, né? Destroy All Humans, fornecido para nós aí pela THQ. Nordski, então bora lá. O Icarus se dirigirá à nação às 18 horas. SMCBS permanece de bico calado sobre o conteúdo especial de notícias. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza, estamos numa área restrita, até o perito da defesa. Vamos ver o que nós achamos aqui. Bom, está tudo ok. Beleza. O governo chegamos. Regimentos 2 e 4, form up the main junction. 1 e 3, take the flight. Atacar waves? Target the infrastructure. Eu não quero essas com-towers out of commission. Support waves? Sua tese é simples. Destroy the communists insurgents holding the television station. No beat eating vodka swilling Trotskyite son of a bitch is gonna hijack this great nation's god given airways. Not on my watch. Comece a luta. Comece a luta. Incoming from the north. Vamos lá. Comece a luta. A área aqui. Tower 1 is under fire. Uaah! Okay. A natureza insidiosa dessa caça, a Taua 1 está sob fogo. Deixe-o, Krypto! Você está bloqueando a minha Taua 2? Deixe-os de volta! Vamos pegar mais um barrilzinho aqui. Tem mais um barril aqui. Cadê? Tem mais um barrilzinho. Falta só um para explodir aqui. Vamos ter mais um barrilzinho. Tô aqui um barril aqui. Beleza, concluímos essa parte. Missão extra! Ok, ok, ok. Ok, eu nem vi a conquista que foi desbloqueada. Cadê o cara? Aqui! Senhor, o Príncipe continua a informar que ele está no fogo, Senhor! O Kratos está sendo atacado! Senhor, não! Eles não cobraram a onda! Prepare-se para a segunda onda! O que eu tenho que fazer? Tanks! Pegue os tanks! Show eles o american steel! A federal agency behind the new terror on our streets! The terror of cops gone bad! But if policy is corrupt, what are the government responsible? DSM-CBS! Has acquired extensive black federal footage! Shadowing federal agents in reasonably priced black suits! In Rockwell, Santa Vanessa, even capital city! Shown here abducting innocent citizens in unmarked black sedans! No arrest records exist! Yet to date, over 1100 people have disappeared! Their families kept in the dark! And still, the U.S. government remains silent! Refuses to acknowledge these abductions ever took place! The U.S. government is being attacked! Tower one is being attacked! My fellow citizens! We must make the terrible troops! The powers that be in this nation no longer lead us! The power of crisis! The commandizing of national security from a communist threat or conspiracy of silent abductions! One thing is certain! President Altman must answer! But will he? Do you know who speaks? The force that can't attack the military's forces! Only to the brave enemy of the Chinese is! The evil dog is still alive! The storm has been held on this wall! The attack is standing! And because it's finally over! The hospital and for that the first attack... The power of crisis is attacked! The load of passengers are blocked! The load of tanks are blown! So far away! I'm running up on that 2nd wave! Let's do it again! A FEDERAL AGENCY BEHIND THE NEW TERROR ON OUR STREETS, THE TERROR OF COPS GON BAN, BUT A POLICY IS CORRUPTED EMPLOYMENT RESPONSIBLE, SMCBS, HAS ACQUIRED EXTENSIVE DOCUMENTARY FUNTAGE, SHADOWY FEDERAL AGENCY, EMPLOYMENT RESPONSIBLE, A POLICY IS CORRUPTED EMPLOYMENT RESPONSIBLE, SET OF MEDESTA, EVEN CAPITAL CITY. SHOWN HERE ABDUCTING INNOCENT CITIZENS IN UNLARK BLACK CITIZENS, NO RESTRACKANS EXIST. YEP TO DATE OVER 1100 PEOPLE HAVE DISAPPEARED, THEIR FAMILIES KEPT IN THE DARK, AND STABLEMENT RESPONSIBLE, SAVE INTO CITIZEN, WHERE THE BEARS IS TURNED OUT OF PAYS, AND THE DEAD ABDUCTIONS IN A TRUE PLACE. MY HAS A GUNBET TASED ON US. STAY TOO. O que é isso? 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 A charter de um jogo que é destruído. Eu disse que vocês defendem elas. Beleza, acho que deu bom hein Nossa, uma onda ainda Vamos ver o que aconteceu Agora apelou hein Agora está até correndo Essa é a última onda aqui né Tchau 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 Ele destruiu a torre 1 Achei que ele ia vir para cima de mim, ele foi para cima das torres Não há de novo Tchau 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 Destruiu? Ah, não acredito! Qual torre que ele destruiu, cara? Torre 1, velho. Vou decorar qual é a torre 1 e a torre 2. Essa daqui é a torre 2. O que? O que você está fazendo? Vamos, Pinto! O que você está fazendo? Eles nos ajudam a levar a América. O que os providenses lhe nos riquezem? Isso é o Berkwether, dizendo... Tchau! O Primo quer dizer que ele está em volta... Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que eu tenho que fazer para conseguir um pouco de força? Qual que é a 2? A 2 é essa! Cadê? Acabei morrendo Puxa! Faltando poucos segundos, hein? Faltando pouca!! A 2 é? Faltando palco! A 2 é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 aqui agora então vamos lá para o próximo episódio o que aconteceu com o crypto 136 estamos chegando lá em e agora nós devemos descobrir o que aconteceu com o crypto 136 meus scans têm identificado várias áreas radioactivas na sua comunidade mas há uma em particular que parece que poderia ser um site de deslizamento Beleza, então vamos ver Eu estou lá Qualquer de aquelas babunas colocou um dedo na minha Eu estou em meu aviso Ok, somos um soldado agora Agora vamos invadir aqui de Buenas O que o Brando faria? O que você descobri? Isto é onde o 136 está com o fogo, tudo bem Você encontrou o seu navio? Um pouco de pequenas, a maioria deles está saindo Diferentes americanos Recove qualquer ferro na tecnologia que os humanos podem ter encontrado Eu estou em risco do crypto 136 O que é isso? O que é isso? Não sei E eu estou em parada O que é isso? Não sei Clico, Adriano Eu vou deixar você em casa Um carro Feito o fogo E olha No ar Não sei, eu não percebo como eu sendo tudo que posso ser Vamos ver como que eu vou subir aqui agora Subindo por aqui deu certo Agora eu vou olhar o lado do outro lado Poxa, achei que eu já não ia conseguir sair dali, velho Se eu não conseguir pegar alguém rapidamente, eu vou sair da minha mente Eu tenho um arma, o nome dela é Su Falta só mais uma pecinha pra lá Por enquanto tudo em paz Eu amo o meu país, eu amo o meu flag Caramba, esse Drill Sarge me saiu da empresa fácil Agora eu pego essa linha de fora Onde esses humanos teriam preso na Crypto-13C? Ok, analisa as mentes da base militar Quem que eu tenho que analisar? Vamos lá até a base Ok 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 Off-tails do nosso trabalho Esse Klaatu freak in a lot better us get the results we need Os olhouros do Furin freaks can run, mas eles nãoham parar por nós Mais papéis, mais reportes de FPS O que é que o frio na esquerda cria mais problemas que todos os outros danos coláterais O que você está fazendo? Help! Olha essas pessoas! Weak, pathetic! Sem nós, eles atacam! Eu entro aqui Mas vai descobrir por agora O que é que ele está fazendo? Olha lá Tem que entrar lá Por lá está fechado Há uma maneira de entrar ali agora, hein? Há uma maneira de entrar ali agora, hein? E aí Nossa, tem ninguém aqui. Isso cara, achei que nem nada tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Ou eu vou deixar você olhar. Não perguntar, não perguntar. Funciona para mim. Veja onde você vai. E aí, free! Eu quero ser como o Sgt. York. Ou Gomer Pyle. Eu odeio marcar. Esses botes morreram. Ok. Consegui escapar ainda por cima. Tá bom. Eu realmente pensava que você estaria vivo. Ah, Crypto. Olha o que eles fizeram para nós. Eles nos abençam como um animal. Como poder inteligentes fazer isso? Ok, monstros. Você quer a guerra? Você tem a guerra. O que? O que você encontrou, Crypto? Estamos mortos. Uma morte honraosa na mão de um inimigo. Isso é uma coisa, Pox. Mas eles... eles nos desecrataram. E eles vão pagar. Oh, sim. Eles vão pagar. Destrua. Ok. Destruir aqui. E... Oh, eu acho que é 3. Beleza. Eu acho que aqui não é essa que você instrui, não. Consegui me transformar na hora. Vai ser uma armada de um. Eu tô tão solto. Eu tenho algumas partes. É o que vocês têm, certo? Porra, deu ruim, mano Nossa, que bugueira de som, cara Deu ruim, mano Você quer me dar um pouco de água? O que? O que você encontrou, Krypto? Nós moramos Uma morte honra de Deus Em mãos de um inimigo em batalha Isso é uma coisa, Pox Mas eles nos desecrataram E eles vão pagar Oh, sim Vamos ver o que eu vou fazer aqui Destrua Então Para explodir, só tem aquele lá Vamos ver o que eu vou fazer aqui Vamos ver o que eu vou fazer aqui Será que aqui do outro lado também tem? Pra cá, viu? Ei, Space Rat, você está terminado! O som desse robozão é bugado, hein? O som desse robozão é bugado! Eu não estou achando todos os equipamentos ali, hein, velho? Bom, acho que agora destruiu! Já destruiu o Grand Online e destruiu tudo, hein? Você está brincando, May? Se é a última coisa que eu faço, eu vou fazer eles pagarem por isso! Pagarem? Oh, nós vamos fazer eles pagarem! Espere um pouco mais e você vai ver apenas o quão destrutivo nós podemos ser! Beleza! Não fomos tão mal. Mente brilhante morta por meliante. Entomologista, renomado, espécime, premiado, encontrados mortos. Bom, galera, então a gente vai estar finalizando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado e simbora para o próximo episódio! Valeu, muito obrigado, fui, até mais e tchau! Tchau!